porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes um cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha então ou seja, olha, vocês precisam reunir e fazer a ceia, porque a ceia é um testemunho um testemunho daquilo que Jesus fez, a ceia é um testemunho da obra do calvário e a ceia é o que? cura, porque nós vamos continuar fazendo isso até que o Senhor venha mas Paulo está falando, quando você reúne e participa com o corpo na ceia, isso é cura o corpo precisa estar ajustado, conectado, cada um fazendo a sua parte, porque assim ele cresce você quer ficar curado, então participe da ceia de forma digna, o que é forma digna? entendendo que você faz parte de um corpo, pessoas que não vão ficar brigando, nem ajudando na divisão mas eles vão trabalhar justamente na conexão, na unidade, e não de uma forma individual quando você entende isso, que faz parte do corpo de Jesus, o sangue de Jesus te purifica e o poder do Senhor Jesus te cura tudo aqui gira em torno da unidade, que eu e você precisamos ter, porque somos o corpo de Jesus Cristo e a sua parte de um corpo de Deus